A vida de vaqueiro Para tô cagado no patrão Tô cagado de manhã Tô cagado de montão Tô cagado o dia inteiro Pra enriquecer o meu patrão Tô cagado de manhã Tô cagado de montão Tô cagado o dia inteiro Pra enriquecer o meu patrão Eu pego o meu laço doze braça E chamo o meu cachorro de porta-vento Se nós não tô cagado direito No fim do mês não recebe pagamento Vou lá botando para defender o pão Meu dia a dia tô cagado do patrão Tô cagado de manhã Tô cagado de montão Tô cagado o dia inteiro Pra enriquecer o meu patrão Tô cagado de manhã Tô cagado de montão Tô cagado o dia inteiro Pra enriquecer o meu patrão Tô cagado de manhã Tô cagado de montão Tô cagado o dia inteiro Pra enriquecer o meu patrão Tô cagado de montão 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 Tô cagado de montão